Eu sou o Herbert Silva Macedo e vou apresentar o projeto cujo título é Desenvolvimento de códigos computacionais para um dispositivo de variação de campo magnético contínuo. Meu orientador é o professor doutor Antônio José Silva Oliveira. Tornar a ciência como um bem popular está cada vez mais presente na sociedade e podemos observar isso com o decorrer dos anos, onde a ciência e suas aplicações de modo geral vêm se tornando necessárias e estão diretamente relacionadas com o estudo da mesma. E divulgar os resultados das pesquisas é de suma importância, pois as instituições e pesquisadores podem ter o apoio da população e cada vez mais incentivar a ciência. Tendo em vista a importância da divulgação científica, o presente projeto pretende a partir do protótipo didático realizar análises de experimentos fazendo um estudo teórico das equações de Maxwell para a elaboração de códigos computacionais. Tendo como finalidade desenvolver códigos computacionais para análise e ajuste de um equipamento desenvolvido no Laboratório de Divigação Científica Ilha da Ciência. Antes da elaboração dos códigos computacionais, tive o contato com o aterfato que baseia-se em um sistema de geração eólica em mancais magnéticos utilizando ímãs permanente de neodímio para a base e o rotor, levando em consideração o princípio físico das forças magnéticas e gravitacional, lei de Lenz, na geração e indução de energia. O aterfato tem uma saída de 3 volts e 500 mA, o suficiente para acender um LED. Python é uma linguagem de programação de alto nível, ou seja, possui uma linguagem que se aproxima da nossa linguagem usual. Se distanciando da linguagem de máquina, possui ampla versatilidade, podendo atuar em variadas áreas. Temos um exemplo na linguagem do Python, que, a partir dos dados inseridos pelo usuário, é possível calcular o dipolo magnético, campo magnético e as linhas de campo magnético. Os exemplos foram feitos no compilador GDB Online. Através dos levantamentos bibliográficos e o auxílio do técnico Remy Mendonça, consegui manusear o gerador eólico de mancais magnéticos, e aprimorando meu conhecimento a respeito da linguagem Python. Devido às limitações estruturais, a elaboração dos códigos computacionais ficou comprometida e limitada, pois o compilador online não reconhecia o código gerado, sendo que o compilador que seria utilizado no projeto encontrava-se exclusivamente no Laboratório de Divulgação Científica Ilha da Ciência. O acesso do mesmo estava restrito devido à pandemia. Com um estudo acerca do campo magnético dos códigos computacionais e das equações de Maxwell, foi possível compreender de forma significativa como esses estudos surgiram e foram sendo modificados ao longo dos anos. Também tive a experiência de participar das lives e visitas no Laboratório Ilha da Ciência que foram de fundamental importância para o desenvolvimento do projeto.